Olá, hoje vamos mostrar como instalar pacotes no R bem ante o Windows. Para iniciar a instalação, execute o R e na sua tela principal selecione pacote, na barra de menu, e em seguida a opção instalar pacote. Na janela que se abre, escolha um país que fornecerá o repositório do pacote R e clique em OK. Em seguida, selecione o nome do pacote a ser instalado, como por exemplo, vamos escolher o ggplot2 e clique em OK. Aguarde o processo de instalação do pacote. É preciso carregar o pacote antes de começar a usar seus comandos. Para isso, vá no menu pacote e selecione carregar pacote. Em seguida, selecione o pacote que você acabou de instalar e clique em OK. Agora, você pode testar o pacote ggplot2, instalado, executando este comando para exibir um gráfico. Onde o caráter e o price são os eixos X e Y e data é o nome do banco de dados. Obrigada.